Em dezembro comemora-se o Natal, um dia de ganhar presente, reunir a família e comemora-se também o dia do nascimento de Jesus. Sem dúvida, o Natal é uma das maiores festas do mundo. E nós, da Cristão Atípico, reunindo para vocês as 10 maiores curiosidades sobre o Natal para você. Orizes do Natal Natal é uma data que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial da comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que haja uma relação desses fatos com a oficialização da comemoração do Natal. Não se sabe a data certa que Jesus nasceu, mas o mais importante é comemorar o nascimento de Jesus. Nesse dia, é muito legal reunir a família, fazer ali uma festa e fazer os princípios que Jesus pregou. Peru de Natal O Peru, ave criada pelos índios do México, foi servido pela primeira vez como prato principal em uma ceia no dia de ação de graça, no estado americano de Massa Susten. A Bíblia não fala quais foram os animais que estavam ali junto do nascimento de Jesus. E o Peru se tornou mais uma tradição de Natal. As velas As velas são utilizadas para enfeitar a mesa da ceia, trazendo luminosidade que renova nossas vidas, como sendo a própria luz de Jesus. As velas não eram utilizadas ainda no tempo de Jesus, mas hoje se tornaram um símbolo da presença dele na reunião das famílias. As bolas natalinas As bolas natalinas surgiram para substituir os enfeites mais antigos das árvores, como maçãs e pedras, que eram amarrados nos pinheiros. Muitos estudiosos acreditam que a primeira árvore de Natal utilizada foi por Martim Lutero, que pegou um pinheiro e enfeitou e mostrou para algumas crianças, simbolizando ali para elas a noite estrelada do dia do nascimento de Jesus. Presente de Natal Os presentes se tornaram uma tradição do Natal, pois os três reis magos levaram incenso, ouro e mirra para serem oferecidos ao rei dos reis, logo após o seu nascimento. No dia do Natal se tornou muito comum a troca de presentes, até mesmo ser colocado presentes embaixo da árvore de Natal, simbolizando os presentes que foram dados ao menino Jesus. Papai Noel O Papai Noel é uma homenagem ao bispo católico do século IV, São Nicolau, que levava presente para as crianças mais pobres. O Papai Noel que sofreu várias mudanças ao redor do tempo. Antigamente as suas roupas eram pretas e brancas e de outras cores, ele não era representado como um senhor de idade gordo, e hoje ele vem mudando, através das campanhas da Coca-Cola, hoje conhecemos o Papai Noel com roupas vermelha e branca, gordo e também que anda entre nós. Nos países que estão na estação do inverno, costuma-se fazer bonecos de neve. Eles não têm significado, mas são tradicionais por representarem uma forma de distração para as crianças. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem neve, então não tem como fazer bonecos de neve aqui no Brasil. Canção Natalina A canção natalina Noite Feliz nasceu na Austrália em 1818. O padre Zodep Mon saiu atrás de um instrumento que pudesse substituir o antigo órgão da igreja. Em suas peregrinações começou a imaginar como teria sido a noite em Belém. Fez anotações e procurou o músico Plans Groot para criar a melodia. Apesar que não ser o Natal, o dia certo do nascimento de Jesus, é a época que as pessoas estão mais sensíveis para ouvir a mensagem. E é essa época que nós cristãos devemos aproveitar para levar a mensagem às pessoas e pegar presentes para dar às pessoas que estão necessitadas. O mais importante é fazer o que Jesus falou, ajudar as pessoas que necessitam. Que nesse Natal você tenha um real sentido do nascimento de Jesus, que é transformar a vida das pessoas, ajudando elas de alguma forma, alguém que está do seu lado ou alguém que está necessitando. Então esse deve ser o real sentido do Natal, o nascimento de Jesus e também ajudar as pessoas. E estar em família, ter um espírito de união e ajudar o próximo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, não se inscreva aqui, é o Cristão Atípico. Compartilha esse vídeo com um amigo seu, que não sabia dessas coisas do Natal. Valeu galera e até a próxima. Deixe um comentário que você achou sobre o vídeo. Tchau! 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 Tchau!